Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um tratamento que eu fiz E deu muito certo, o resultado foi muito bom Esse tratamento que eu fiz foi para uma infecção intestinal, uma infecção severa Uma pessoa muito importante, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito importante na minha vida Chegou até mim, estava evacuando sangue e muco E eu fiquei muito preocupado com a situação E quando ela contou tudo o que estava acontecendo, eu orientei ela a procurar ajuda de um médico Queria que ela fosse ao médico para que tivesse um diagnóstico, para a gente iniciar um tratamento com diagnóstico Mas ela insistiu para mim, para que eu tratasse ela, porque até que ela fosse no médico Até que ela fosse fazer os exames, o problema poderia estar evoluindo E conversando com ela, eu descobri que ela teve um forte choque emocional Um choque muito grande emocional E também tinha ido a um aniversário Aí nós ficamos na dúvida se foi devido ao choque emocional Ou foi um aniversário que ela acabou contraindo esse mal, essa infecção intestinal Mas era muito preocupante E eu fiquei muito preocupado, eu não sabia se naquele tempo Eu não sabia se era somente uma infecção intestinal ou se era um câncer Tudo isso passou na minha cabeça E o que eu fiz então para ajudar Nós iniciamos imediatamente a tintura anti-inflamatória do intestino Que nós gostamos de usar Usando alecrim, chanana, erva baleira, chanana e gervão Chanana, gervão, erva baleira e alecrim Usamos essa para desinflamar o intestino Entramos com açafrão também, porque é um anti-inflamatório poderoso E também já aumenta a imunidade No caso de ser um tumor ou no caso de ser uma bactéria Que estivesse ali causando dano Então entramos com açafrão da terra Orientei também a usar o alho E como é que nós usamos o alho? O alho nós usamos in natura Ela comia de 3 a 4 dentes de alho por dia E tomava, comia o alho Junto com o chá do açafrão e a tintura da baleira Gervão, chanana e alecrim E nós demos início ao tratamento com essas plantas aí De início Mas melhorou bastante Nos primeiros dias já houve uma melhora Mas persistia, ainda permanecia saindo um pouco de Os gases melhoraram rapidamente Mas ainda permanecia saindo um pouco de muco e sangue Mas diminuiu muito aquela infecção Bastante Mas quando estava mais ou menos com duas semanas de tratamento E nós não estávamos conseguindo exterminar aquele problema Eliminar aquele problema Aí eu entrei com mais uma planta E essa com uma semana ela resolveu o problema Entramos então com o chá de goiabeira Isso que nós fizemos Estávamos usando então o alho O açafrão A erva baleira Com chanana, gervão E o alecrim em forma de tintura E daí nós entramos com o alho também Com a folha de goiaba E nós fizemos chá Da folha da goiabeira Na primeira vez que nós fizemos o chá Nós já sentimos uma grande diferença Quando entramos com o chá Já deu uma mudada realmente A goiaba foi o que virou a chave Nós percebemos que nós havíamos acertado então No protocolo desse atendimento E o que nós continuamos? Nós continuamos fazendo o mesmo tratamento Passou mais uma semana Aí sim Aí houve uma melhora Realmente que não tinha mais muco Não tinha mais sangue E aí eu continuei o tratamento Por mais uma semana Só para garantir que estava tudo resolvido E até agora não houve mais sintomas nenhum E isso já faz uns seis meses Que foi feito esse tratamento Então as plantas elas realmente Elas têm um poder muito grande E quando eu fui iniciar esse tratamento Eu não gosto Na verdade nós nem devemos iniciar um tratamento Sem o diagnóstico Sem saber exatamente o que nós estamos tratando Mas como ela pediu para mim E eu vi sentido Porque se eu fosse esperar Ela ir atrás de um diagnóstico O problema poderia se agravar Porque ia pelo SUS E até que tudo se resolvesse Esse problema poderia se agravar Então nós entramos E houve uma melhora muito boa E ela ficou contente Então nós continuamos E conseguimos dentro de um mês Resolver esse problema aí Mas eu fiquei No início eu fiquei Meio apreensivo e com medo Sabe? Porque eu pensei Que poderia também se tratar de um câncer A gente não tinha um diagnóstico Não sabia Mas com essas plantas Nós conseguimos resolver esse problema E é por isso que eu quero dizer para você É muito importante você ter o conhecimento das plantas Saber quais plantas usar Para qual problema usar Porque se você tem o conhecimento Você aplica E você vai modulando o seu tratamento Com o passar do tempo De repente você tem que aumentar a dosagem De repente você tem que diminuir a dosagem De repente você tem que trocar de planta Mudar a planta Para achar a planta certa Para aquele tratamento E isso que nós fizemos Por isso eu te digo Se você tem vontade De entender realmente Como usar plantas medicinais De como Ser autor da sua própria saúde De como tratar a sua saúde Faz o curso Faz o curso E aprenda a cultivar as plantas Aprenda a secar as plantas A fazer a tintura A fazer o pó É... Um curso bem barato Sabe? Um curso bem em conta E eu vou deixar o link desse curso Na descrição dos vídeos Ou nos comentários Vai lá E você vai encontrar Esse curso Se você não gostar Você tem uma semana Para você entrar lá E testar E ver se você gosta Ou não gosta Se você não gostar É só pedir o reembolso E você não perde nada Você tem garantia Tá? 100% de garantia Agora se você quiser Comprar plantas Plantas que foram secas Na sombra É... Eu recebi uma pergunta Por que Eu falo que ela é seca Na sombra Sabe por quê? Porque quando a pessoa É seca É... Em pleno sol Ou em altas temperaturas As plantas Perdem os seus ativos Né? E aquela planta Já não tem a mesma eficiência Mas as plantas Que é... Eu comprei planta Gente Que eu achei Cocô de vaca Na planta Eu já comprei planta Que eu não conseguia reconhecer E tive que jogar fora É... Achei pedra britada Então foi planta Que foi seca Num terreirão Não pode gente Aí perde Os ativos das plantas E as plantas Não trazem O mesmo resultado Agora as plantas Que nós temos Para comercializar Que nós estamos Comercializando São plantas Que a minha esposa Cole Ela lava Ela seleciona Ela pica manualmente E ela seca na sombra Tá? Então é seca na sombra Não é seca no sol É seca Demora para secar Demora Mas se você é uma planta Com excelente qualidade A melhor planta Para tratar a sua saúde Pode ter certeza Tá? Você pode achar Uma planta igual Mas melhor que a nossa Eu acho difícil Você encontrar São plantas Cuidado no sistema citrópico Sem veneno Sem adubo químico E você pode ter Muito sucesso Então você tem duas opções Você pode fazer Esse curso E aprender E a dominar A respeito das condições medicinais E também pode adquirir Plantas de altíssima qualidade Tá bom? Esse foi o protocolo Que eu usei Para essa infecção intestinal Deu certo Funcionou Já faz seis meses E não houve mais Sintomas nenhum Desse problema Eu não sei Se foi um impacto emocional Eu não sei Se foi alguma coisa Um aniversário Que desencadeou Esse problema Mas eu sei Que ela está bem Essa pessoa está muito bem Uma pessoa que eu amo muito Que eu quero muito bem E eu fiquei muito preocupado Mas Louvado seja Deus Que deu tudo certo Tá bom? Eu quero pedir Para você também Se você quiser Comprar nossas plantas Converse com a Larissa No WhatsApp Que vai aparecer Na tela do seu vídeo E ainda Continuo pedindo para você Ore a Deus por nós Apresenta a nós Na mão de Deus Nosso projeto O meu desejo O meu sonho É Trabalhar como um professor Poder ensinar vocês A usar as plantas medicinais Gratuitamente Alcançar bons resultados E compartilhar com vocês Para que muitos de vocês Possam também Alcançar bons resultados Com a experiência Que eu tive E que eu vou ter ainda Quero continuar estudando Eu levanto bem Eu levanto de madrugada Para estudar Para aprender mais Para poder ensinar mais Tá bom? Então Ore a Deus Ore a Deus Apresenta a nós Na mão de Deus Eu Todas as minhas orações Eu vou me lembrar De vocês também Tá bom? Deus vos abençoe Usa plantas medicinais Elas irão Te surpreender Se você Tá aqui comigo Até agora É porque você Conhece o meu trabalho E você sabe Que o meu desejo É ensinar Gratuitamente Através do Youtube Facebook Das redes sociais E para me ensinar Eu tenho que aprender E para me aprender Eu tenho que ter tempo Dedicar tempo Para o estudo Eu tenho que estudar Várias horas Para ensinar Algumas coisas Em um minuto O que eu passo Para vocês Gratuitamente Eu levei horas Estudando E eu quero Continuar fazendo isso Gratuitamente E por isso Eu estou aqui Para pedir a tua ajuda Se você sentir No teu coração Se Deus tocar No teu coração E você sentir De contribuir Com o meu trabalho Com esse projeto E quiser fazer Uma doação Eu vou deixar O meu Pix Aparecendo aqui No final desse vídeo Para que você possa Me ajudar A dar continuidade A esse trabalho Se Deus tocar No teu coração Faça uma doação Faça um Pix Não importa o valor Que você vai doar Nós vamos estar Orando por você E orando por todos Aqueles que nos acompanham No nosso trabalho Mas se você Sentir no coração O desejo De contribuir De ajudar Vai ter o Pix Aparecido na tela Do seu vídeo Você contribua conosco Eu deixei Para colocar No final do vídeo Porque eu sei Que somente Aqueles que ficaram Até o final do vídeo É um percentual Bem pequeno Mas se você Ficou até aqui Então talvez Deus possa tocar No teu coração Para você estar Contribuindo Com o nosso trabalho Com o nosso projeto Faça uma doação Uma vez por mês E nos ajuda A continuar Com esse projeto Gratuito Tá bom Para que eu tenha Mais tempo Para estudar Para que eu tenha Mais tempo Para gravar vídeos Para que eu tenha Mais tempo Para aprender Coisas novas E ensinar Gratuitamente Tá bom Se você Sentir no coração Nos ajuda Também Ore a Deus Por nós Nos coloca Nas mãos de Deus Eu, a minha esposa Larissa Coloca esse projeto Nas mãos de Deus E eu Nas minhas orações Vou me lembrar de você Tá bom Deus te abençoe Se quiser contribuir O Pix Vai estar aparecendo Aí na tela Do seu vídeo Até mais Deus te abençoe Eu vou te abençoe